Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? Que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. E seus valores são família, dinheiro, um equilíbrio entre os dois? Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente. Sem cessar. Sem cessar em nenhum momento. Mirem alto. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio. É muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua. É muito pouco. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso. Eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amiga é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem Você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Eu não controlo tudo. Eu não sou Deus, eu não controlo tudo. Eu não controlo tudo. Mas aquilo que eu controlo E é bastante Eu sou sócio majoritário da minha existência E pra isso eu preciso de equilíbrio Ou seja, equilíbrio é aquilo Que nós estamos em plena crise Estamos em plena crise Só que há pessoas neste ano de crise Que perderam Outras se mantiveram E outras prosperaram Então não é a crise que faz diferença É a sua reação diante dela O que é crise? É quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional A crise separa quem é bom Quem é ruim O amador do profissional De quem vê o mundo a trabalho ou a passeio Todo mundo sabe Em situação sem estresse Ser calmo Poucas pessoas são calmas em situação de estresse Todo professor é ótimo Se a turma for ótima Poucos professores são bons Quando a turma é resistente Todo mundo pode vender para o cliente fácil Pouca gente pode vender para o cliente difícil O futuro é absolutamente imprevisível Mas quanto mais estratégia eu tiver Mais eu vou controlar Quanto mais você tiver desafios Mais você vai responder a esses desafios A zona de conforto é muito curiosa Porque ela significa o fim da luta Saiam da zona de conforto Pensem seriamente Que tudo está em mudança Tudo está envelhecendo Tudo está passando Tudo aquilo que não está se expandindo Está encolhendo Tudo aquilo que não está melhorando Está piorando Isso É a realidade do mundo Mudar é difícil Não mudar é fatal Tudo está envelhecendo Tudo está envelhecendo Tudo está envelhecendo